Fala minha tropa, seja muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo Hoje analisando os jogos dessa sexta-feira, dia 30 do 12, penúltimo dia do ano aí, engorizada Três jogos interessantes pra vocês, Premier League e um jogo da La Liga Cautela, tranquilidade, sigam a gestão, não adianta final de ano vocês quererem fazer dinheiro a foitos aí Colocarem 2 mil reais, 3 mil reais, vocês têm que seguir gestão de banca Vou até deixar um link aqui no card pra vocês assistirem uma aula completa sobre gestão de banca Pra vocês pararem de quebrar a banca definitivamente Fechou, tropa? Agora vamos, chega de enrolação, vamos lá analisar esses três jogos aqui que é o que interessa pra vocês nessa sexta-feira Se vocês estiverem chegando, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação Agora bora lá pro vídeo que é o que interessa pra vocês Bom pessoal, começando o West Run e Brand 4, jogo interessante aqui pela Premier Tá bom? Duas equipes fortes, gostei das primeiras partidas agora que reiniciou a Premier dessas duas equipes O West Run com uma odd de 2,05 e o Brand 4 com uma odd de 3,50 Classificação aqui, o Brand 4 em décimo colocado, 16 jogos, 4 vitórias, 8 empates e 4 derrotas 25 gols marcados em 16 jogos e sofreu 27 Já a equipe do West Run tá mais abaixo em décimo sexto 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas em 16 jogos Perdeu 10 vezes Fez 13 gols aqui e sofreu 20 Vem com uma race feia aqui de 4 derrotas e 1 vitória Eu vejo aqui pessoal, um valor numa dupla chance até a equipe do Brand 4 Com uma odd interessante muito provavelmente Não é, a odd favorita tá pro West Run Como eu falei aqui, odd 2,05 e 3,50 pra equipe do Brand 4 Mas no H2H aqui se a gente for olhar O Arsenal venceu o West Run por 3x1 no último jogo E o Brand 4 empatou com o Tottenham em 2x2 Então o Brand 4 pegou uma equipe mais forte aí E conseguiu empatar, teve um bom resultado E o West Run perdeu pro Arsenal em casa Óbvio que o Arsenal é um timão Venceu com tranquilidade o West Run Mas o Brand 4 bateu de frente com o Tottenham Eu vejo o valor aí numa dupla chance da equipe do Brand 4, tá pessoal? Mais de 1,5 a gente pode ver também Mais de 1,5 em casa, West Run Os últimos 5 jogos deu mais de 1,5 E fora o Brand 4, os últimos 4 de 5 deu mais de 1,5 jogando fora de casa Interessante esses dois cenários Vou dar uma olhada na odd pra vocês Dupla chance ao Brand 4, 1,73 Vitória do Brand 4 ou empate Valendo essa odd aqui, 1,73 Provavelmente eu vá fazer na minha banca Mais de 1,5, 1,29 Interessante também Vou computar pra vocês esses dois cenários aí Dupla chance ao Brand 4 Com uma odd de 1,73 Tem o valor dessa odd aí Tá uma odd interessante Mais de 1,5 aí também nesse jogo Tá bom? No jogo do West Run Com uma odd de 1,29 Fechou? Quanto ao cenário de cantos e de cartões O West Run tem uma média de 6,4 escanteios por jogo E o Brand 4 tem uma média de 4,8 Já a média de cartões do West Run é de 1 cartão E do Brand 4 é de 1,4 Então aí são duas médias interessantes O que eu faria? Menos de 6 cartões Tá bom? Menos de 6 cartões E no cenário de cantos eu não computaria nada Deixaria a critério de vocês aí Com essa média de escanteios dessas duas equipes Vocês fazem o que vocês quiserem aí Vou computar esses 3 cenários nesse jogo do Brand 4 Fechou, tropa? Agora vamos lá pro próximo Liverpool e Leicester Jogo interessante aqui A equipe do Leicester não vem tão bem assim Odd 1,30 por a vitória do Liverpool Vai jogar em casa É mais time O sistema ofensivo do Liverpool é muito rápido É um sistema muito bom Vai ter bastante desfalques aqui A equipe do Liverpool tá bom Roberto Firmino O Konatê tá em dúvida se vai jogar ou não Diego Jota também é um baita jogador E tá aí indisponível O Leicester também tem alguns desfalques E a odd pra vitória do Leicester tá 9 Odd 9 aí O mod justa pelo que o Leicester vem apresentando Classificação O Liverpool tá em sexto 15 jogos Venceu 7 Quase metade Empatou 4 E perdeu 4 31 gols marcados em 15 jogos Mais de 2 gols por jogo E sofreu 18 gols O Leicester em 13º colocado 16 jogos 5 vitórias 2 empates e 9 derrotas Perdeu 9 vezes, hein, tropa? É uma equipe que perdeu aí bastante Deixa eu ver o desempenho em casa O Liverpool O Liverpool venceu 5 Empatou 2 Perdeu uma só de 8 jogos Venceu 5 E fora o Leicester Venceu 3 E perdeu 5 de 8 Perdeu 5 jogos Vai enfrentar a forte equipe do Liverpool Com uma odd de 1,30 Tá bacana aí Veja o valor pra vitória do Liverpool Mais de 1,5 Muito provavelmente Mas a odd não vai estar valendo a pena pegar Menos de 4,5 Talvez pra menos de 5 gols Eu acho interessante O último jogo, se eu não me engano, foi 2x0 Ó, dia 10 do 2 Esse ano aí Foi 2x0 pro Liverpool Deixa eu ver o menos de 4,5 pra vocês Fora o Leicester Os últimos 4 de 5 Deu menos de 4,5 E em casa A equipe do Liverpool Os últimos 4 de 5 Deu menos de 4,5 6 jogos Deu menos de 4,5 E 2 de 8 Deu mais de 4,5 Então é uma equipe aí Que em casa Faz menos de 4,5 gols Veja o valor É interessante o menos de 4,5 Nesse jogo Tá bom? Deixa eu dar uma olhada na odd Pro menos de 4,5 Pra quem quiser computar Odd de 1,30 Tá bacana Mais de 1,5 1,13 Uma odd muito baixa Vou computar pra vocês A vitória aí do Liverpool Pra quem quiser computar E o menos de 4,5 Resultado final Liverpool Com uma odd de 1,30 E também menos de 4,5 Nesse jogo No jogo do Liverpool Com uma odd de 1,30 também Já no cenário de cantos E de cartões Essas duas equipes O Liverpool tem uma média De 4,8 escanteios E a equipe do Leicester Tem uma equipe de 3,8 Eu iria pra menos 13 cantos Nesse jogo No cenário de escanteios No jogo do Liverpool Não sei quanto é que vai estar a odd E a média de cartões Essas duas equipes É a mesma média 0,8 Cartões por jogo Então duas equipes Que sofrem muito poucos cartões Eu iria ir pra menos 5 Menos 6 cartões Vou colocar menos 6 Mas não sei se a odd vai estar valendo a pena E vocês vão pra menos 5 cartões Tá bom? Premier League aí Dá poucos cartões Eu acredito aí nesse cenário De menos 6 cartões Nesse jogo Fechou, tropa? Bora lá pro último jogo Valadolid Valadolid e Real Madrid Aqui pela La Liga Jogo interessante aqui também pra gente 6,50 odd pra equipe do Valadolid E 1,45 pagando a vitória do Real Madrid A classificação Real Madrid tá em segundo colocado Atrás do Barcelona 14 jogos Venceu 11 Empatou 2 E perdeu 1 33 gols marcados em 14 jogos Dá mais de 2 gols por jogo E sofreu 1 gol por jogo O Valadolid em décimo segundo 14 jogos 5 vitórias 2 empates 7 derrotas Perdeu 7 vezes aqui Metade perdeu Empatou 2 E venceu 5 13 gols marcados E 21 gols sofridos Cenário interessante Pra vitória do Real Madrid Com uma odd de 1,45 Tá bacana Mas eu não vou me arriscar não O Real Madrid não jogou Depois da Copa do Mundo O último jogo foi dia 10 do 11 Contra o Cádiz Venceu por 2 a 1 Já que o Valadolid Venceu o Arenas Club Por 5 a 1 Aqui dia 21 do 12 Jogo mais recente Talvez eu iria pro menos 4,5 Mais de 1,5 Muito provavelmente aconteça Mas é a mesma odd Vai tá uma odd muito baixa Como no jogo do livro Deixa eu dar uma olhada Na cima e abaixo Fora o Real Madrid Vamos ver Os últimos 4 de 5 Deu menos 4,5 5 jogos de 7 Deu menos 4,5 Quando o Real Madrid joga fora E o Valadolid em casa Os últimos 4 de 5 Também deu menos de 4,5 6 jogos deu menos 4,5 E apenas 1 Deu mais de 4,5 De 7 jogos jogados em casa Interessante o menos 4,5 Nesse jogo aqui também Tá tropa Mais de 1,5 Também muito provavelmente Vamos ver como é que vai tá a odd Mais de 1,5 1,17 Pra quem quiser computar Tá bacana aqui Mais de 1,5 E menos 4,5 1,22 É uma diferença muito pouca De odds Fica a critério de vocês Eu vou computar o menos 4,5 Real Madrid vai jogar fora de casa Não jogou depois da Copa do Mundo Então não sei como é que vai ser O desempenho aí do Real Madrid Pode ser que venha uma agulhada Mas eu vou correr o risco Com essa odd de 1,22 Pro menos 4,5 Menos de 4,5 Gols aí No jogo do Real Madrid Com uma odd de 1,22 Não vou computar a vitória seca Do Real Madrid Pode ser que o jogo termine em empate Eu não sei Com a odd de 1,45 Até tá bacana É uma odd interessante Fica a critério de vocês Se vocês quiserem pegar a vitória Beleza? Quanto é a média de cantos E de cartões Essas duas equipes O Valadolid tem uma média De 5,2 cantos E o Real Madrid Tem uma média de 3,8 Eu iria também Pra menos de 13 cantos Menos de 13 cantos Aí nesse jogo do Real Madrid E a média de cartões 1,4 cartões Por jogo Pelo Valadolid E 1,6 É a média do Real Madrid Eu iria também Pra menos 6 Menos 7 cartões Vou colocar menos 7 Tá bom? Pra garantir Menos 7 cartões Vai depender também Da média do juiz Se o juiz tiver uma média Acima de 4,5 Eu iria ficar meio Irressabiado Assim pro menos de 7 Mas Se for abaixo de 4,5 Cartões por jogo Eu iria pra menos 7 cartões Feito tropa Esses são os palpites aí Pra essa sexta-feira Sextou daquele jeito O bilhete pronto Qual que vai ser? Menos de 5 gols No jogo do Real Madrid E mais de 1,5 No jogo do Brandford Forma uma odd de 1,57 Odd interessante Pra gente estar Operando aí Nessa sexta-feira Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau